Amores, tudo bem com vocês? Hoje a Pró escolheu uma história super legal da Beata Maria Emília Riquelme Querem ouvir a historinha? Vamos lá? Era uma vez, há muito tempo atrás, no dia 5 de abril, em agosto de 1847, em Granada, Espanha, nasceu uma linda menininha chamada Maria Emília Riquelme. Seus pais chamavam Joaquim e Maria. Eles eram bem religiosos e por isso Maria Emília crescia em um lar cristão, de formação cristã. Meus amores, Maria Emília, ela era muito amiga do menininho Jesus e com Jesus ela crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Amores, Maria Emília tinha um irmãozinho, ganhou um irmãozinho chamado Joaquim e ela cuidava desse irmãozinho, ela brincava com ele, ela falava de Jesus para ele. E eles cresciam aprendendo a amar com Jesus, amor. Meus amores, quando Maria Emília completou sete aninhos, aconteceu uma coisinha triste na vida de Maria Emília. A mamãe de Maria Emília foi morar no céu. Mas Maria Emília não ficou sozinha. Ela tinha feito amizade também com a mãezinha do céu, com Nossa Senhora. Ah, para Maria, vida, alma, coração. E naquele momento, Maria Emília se consagrou desde pequenininha a Nossa Senhora do Carmo. E ela decidiu entregar sua vida inteiramente para Deus. Meus amores, passando algum tempo, o irmãozinho de Maria Emília também foi morar no céu. Deixando Maria Emília apenas com seu pai. Então, Maria Emília resolveu conversar com o pai dela e dizer do desejo que ela tinha de entrar para o convento. Mas o papai de Maria Emília proibiu. Disse assim, não, Maria Emília, não. Só tenho você agora. Não vou permitir. Maria Emília, sendo muito obediente, porque ela era bem obediente, Ela aceitou e cuidava das coisas do pai. Mas mesmo assim, meus amores, desde jovem, eu já reunia as crianças. Ela já era evangelizada, ela já era uma missionária, porque ela falava de Jesus para os pequeninos. Ela fazia a catequese com as crianças. E visitava os mais necessitados. Ela tinha um coração muito bom. E ela doava, não só a sua vida, mas ela ajudava as necessidades. Meus amores, aconteceu que um dia, em uma das viagens do papai de Maria Emília, ele também foi morar no céu. Ele não voltou mais. E então, Maria Emília pensou, agora eu vou entrar para o convento. Mas ela não encontrou nenhum convento que a aceitasse, porque a saúde de Maria Emília também era bem fragilizada. Então, meus amores, um dia a igreja liberou, permitiu expor o Santíssimo Sacramento em sua casa. Olha que coisa bacana! Assim, meus amores, nasceu a congregação das irmãs missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada, que é assim como Maria Emília, dedica a sua vida, a educação, a levar Jesus através da educação. Atualmente, a congregação está presente na Espanha, Portugal, Brasil, Colômbia, Bolívia e Estados Unidos. Ai, Maria Emília deve estar muito feliz no céu. No céu e na terra, o que vale é o amor. Meus amores, no dia 9 de novembro de 2019, aconteceu a beatificação de Maria Emília. Beata, bem-aventurada, oba, ama a Deus, não tem mais a nada. Agora, meus amores, falta bem pouco para chamá-la de santa. Eu acredito. E vocês? Beijo, meus amores. Beijo, meus amores.